O portal Guia.me está no Encontro Nacional de Universitários. Estamos com Everton Alves, que é mestre em ciências. Muito obrigada pela sua participação aqui no Guia.me. Na sua palestra agora, que tem todo esse tema, o evento de razão e fé, você afirmou que você foi criado na fé cristã. Mas em algum momento na sua caminhada, você entrou em conflito com a fé diante das evidências científicas? Realmente, é uma pergunta que toca na história da minha vida. Eu sou de berço cristão e eu acredito que é muito mais difícil para quem é de berço cristão ter sua fé balançada, testada, do que alguém que antes era um evolucionista, um ateu e de repente se tornou cristão, porque já vem com todo aquele gás, com aquela energia, com aquele primeiro amor a Cristo. Para quem já é acostumado a ouvir sempre nos cultos, aconteceu a história de Noé, Adam e Eva foi assim, Deus fez isso em cada dia da Semana da Criação. A gente parece que isso fica anestesiado, chega uma hora que anestesia. E quando você vai ter que ter a sua fé realmente contestada lá dentro da academia, da universidade, parece que o turbilhão de sentimentos é muito maior. Porque aí você vê, nossa, durante todo esse tempo eu não consegui raciocinar ou buscar evidências para racionalizar a minha fé. E será que o que eles estão falando agora é verdade? E tudo o que eu aprendi é mentira? Bom, eu passei por isso. Principalmente na fase do mestrado, porque eu fiz mestrado na linha de pesquisa imunogenética, trabalhando dentro de um laboratório de genética, cheio de geneticistas, com vários ateus e agnósticos ali, eu entrei em contato com algumas evidências, principalmente na área da origem humana, que é chamado modelo Out of Africa, que saiu da África para colonizar todas as outras regiões, e aí o genoma foi se adaptando a cada região. Então, assim, isso tudo me trouxe muitas dúvidas e eu tive que pesquisar. Finalmente, eu encontrei, graças a Deus, eu encontrei um livro muito bom que fez com que a minha fé se fortalecesse de tal modo que hoje eu consigo enxergar a Bíblia, o relato bíblico, de uma outra forma que eu nem enxergava antes. Esse livro, eu quero até deixar aqui e recomendar para vocês, viu, o nome dele é Por Que Creio, do jornalista Michelson Borges. Esse livro me apresentou evidências que eu nunca tinha visto, nunca tinha entrado em contato, porque na mídia, na grande mídia, a gente não vê essas evidências sendo mostradas. Por quê? Porque a mídia tem a tendência de, na verdade, blindar tudo relacionado a Darwin, não é verdade? Tudo que diz respeito a Darwin, ah, aconteceu, ah, milhões de anos, dinossauros, ah, milhões de anos, aconteceu. Então, e essas outras evidências alternativas que são publicadas em periódicos de alto impacto revisado por Paris, mas só que não chega até nós? Bom, tem literaturas que apresentam essas evidências e a Casa Publicadora Brasileira, uma editora grande, tem fornecido essa literatura para a gente. E a Sociedade Criacionista Brasileira, acesse o site da Sociedade Criacionista Brasileira, lá eles têm uma loja virtual, vocês podem ter contato com todo tipo de literatura específica dentro do criacionismo, por exemplo, ou até mesmo do design inteligente. Lá vocês vão encontrar realmente as evidências que vocês precisam para fortalecer a sua fé. Aproveitando que você acabou de citar agora o design inteligente, explica um pouco para quem não conhece o que é essa teoria. A teoria do design inteligente é muito simples, na verdade é uma teoria minimalista, né? Ela não quer explicar tudo, ela diz que certas características do universo e da vida são melhor explicadas por meio, talvez, de um design inteligente, né? De um design comum e não através de uma seleção natural, uma mudança aí sucessiva, lenta e gradual. Bom, a teoria do design inteligente, se você quiser defini-la, ela pode ser definida da seguinte maneira. É uma teoria de detecção de design, ponto. Simples. Ela apenas vai buscar na natureza evidências de design inteligente ou características que remetem a um projetista, né? A características que conseguimos identificar através de vários critérios e métodos estabelecidos dentro da teoria do design inteligente que aquele objeto, se ele foi projetado por um design inteligente ou se ele surgiu espontaneamente ao acaso. Qual é o risco que você enxerga em pessoas que encaram o livro de Gênesis como uma literatura não totalmente real, não totalmente verídica, que se voltam mais para o evolucionismo teísta? Na verdade, eu encaro isso como pessoas que, na verdade, foram doutrinadas ideologicamente dentro das universidades. Infelizmente, somos doutrinados, catequizados desde criança. Nós temos contato desde criança com os livros didáticos que nos fornecem uma história que, na verdade, não é a história real das nossas origens. Quando vamos estudar a fundo, realmente, por nós próprios ou com a ajuda de literaturas específicas, de gente intelectualmente honesta, nós temos evidências abundantes que nos mostram que o relato de Gênesis é verídico, que é um fato histórico, principalmente na arqueologia. Hoje em dia, a mídia tem reportado muito isso. A cada ano, vem sendo descoberta uma nova civilização ali que, realmente, já estava descrito na Bíblia. Ou vem sendo descoberto um túmulo ou algum objeto com o nome de algum personagem bíblico e, realmente, atestam aquele fato. Sendo que, antes, talvez eles considerassem como mitológico ou apenas metafórico. Então, ciência, ano após ano, vem comprovando todo o relato bíblico. E, principalmente, quanto à literalidade do livro de Gênesis, se formos tratar de Adão e Eva, se formos tratar de Noé e sua família, ou até mesmo do episódio do Dilúvio, por exemplo, podemos ter, dentro da própria Bíblia, informações que atestam a veracidade desse primeiro livro, livro de Gênesis, o livro das origens, que não é metafórico, que não é um livro de histórias para boi e dormir, não é, realmente é fato. Se o nosso próprio Jesus Cristo atestou a veracidade de Noé e, também, do episódio do Dilúvio, citando que, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem, se o meu próprio, o meu Jesus, acreditava que isso era histórico e real, quem sou eu para duvidar, e não só Jesus. Se você ainda tiver dúvida, além de Jesus, há outros apóstolos. Pedro, por exemplo, que atestou também a veracidade do episódio do Dilúvio. Então, para você que é cristão, por favor, pense um pouquinho e se foque mais na sua fé em Jesus Cristo. Se você acredita que ele mesmo foi um personagem real, histórico e até divino, você vai ter que acreditar que Gênesis é literal em um livro histórico, porque ele próprio atestou.